Entender um homem suspeito e manter o filho refém no domingo, em Mangabeira 8. Os detalhes é com Thaís Aureliano. Thaís, que história é essa? O garotinho tá ali do lado, como é que foi isso? A polícia recebeu um chamado por volta das 10 horas da manhã deste domingo. O caso seria o seguinte, um homem estaria mantendo sob cárcere privado a companheira, que tem um filho junto com ele de um ano e oito meses. Essa companheira teria fugido de casa, mas a criança conseguiu ficar sob o poder dele. Ele estaria ameaçando com uma faca a vida da criança e que depois, após consumar o fato, iria se matar. A polícia fez uma intervenção, conseguiu salvar a criança e todas as partes, vítima, acusado e também a criança de um ano e oito meses, vieram pra cá, para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no bairro do Geisel. Aqui os procedimentos foram instaurados. O homem tinha medida protetiva contra esta mulher. Minha ex-companheira ontem me fez como cárcere privado na minha casa. Eu tenho uma medida protetiva que ela tem contra mim e nisso ela passou dois meses pondo meu filho em toda questão de toda situação que aconteceu. Eu aceitei ela de volta. Infelizmente, a lei não é pra quem é mulher. A lei só favorece a mulher. Porque eu não agredi-la, eu não xinguei, eu simplesmente tentei sair da minha casa com meu filho. Ela agride o meu filho, ela xinga o meu filho, ela não tem paciência com meu filho. Meu filho tá com um corte debaixo do olho, que foi as unhas dela. Então, chegou uma situação que eu tive que pegar meu filho duas vezes e ter saído da minha casa. Eu tenho duas pessoas como testemunha, certo? Ela é extremamente violenta dentro de casa. Ela quebrou o pouco que eu tinha dentro da minha casa, ela quebrou. Então, essa lei Maria da Penha, ela é injusta. Ela é injusta. Da outra vez, quem chamou a polícia fui eu. Quem relatou o fato fui eu e quem acabou sendo preso fui eu, certo? Eu fui agredido da outra vez. Mesmo assim, eu não aprendi dessa vez. Eu tenho uma medida sócio-protetiva, certo? Mas, infelizmente, através de eu querer criar o meu filho, ela veio pra minha casa, se tomou posse, disse que não ia sair mais da minha casa. Bom, foi assim. E isso faz 60 dias que tá virando um inferno a minha casa. Tá virando um inferno. Ontem eu passei duas horas, eu tomei duas chuvas, moça, pra que ela pudesse se acalmar, pra ela não agredir meu filho, sabe? Eu estou aqui, eu sei que eu vou descer pro Roger. Eu sei que eu vou descer, mas é injusta essa lei. Essa lei é injusta. Porque eu sou um pai de família. Eu trabalho, eu passo a noite todinha olhando o sono dos outros. Todinha. Todinha pra uma mulher sair lá da casa dela pra vir atormentar na minha. Então, que lei que é essa? Que justiça que é essa? Eu não tenho passagem, não, moço, pela polícia, não. Eu sou uma pessoa digna, certo? Eu passo a noite todinha trabalhando, vigiando as casas dos outros. Passando a noite todinha em cima de uma moto. Tenho um problema de coluna. Eu tô aqui sem poder trabalhar, mas mesmo assim eu trabalho, sabe? Pra dar de comida pro meu filho. Então, eu só tô aceitando essa entrevista aqui pra vocês, pra dizer que isso não é lei, não. Isso não é lei. Isso só quer saber só a versão dela. Da outra vez que eu entrei aqui, foi a mesma coisa. Povo dizendo pra mim que eu ia isso, que eu ia aquilo. Eu acabei me lascando. E por que você aceitou ela de volta? Por causa do meu filho, moça. Eu tenho uma criança de um ano e oito meses. Meu filho é louco por mim. Meu filho só dorme nos meus braços. Então, todas as vezes ela fez questão dizendo que meu filho tava doente. Que meu filho tava chamando. Que meu filho tava com febre. Que isso, que aquilo. Eu tenho pessoas como testemunha. Tá aqui as pessoas. Mas, mesmo assim, eu vou descer pro Roger. Mesmo assim, eu vou descer pro Roger. E eu tô dizendo aqui em cadeia nacional. Se eu descer pro Roger, eu vou me matar. Sabe? Eu vou me matar. Não tem problema não. Mas, eu vou entregar os meus pontos. Porque eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais ser refém. Eu sou refém dos meus próprios medos. Eu não posso encostar a mão nela. Eu não posso sequer nem olhar a mão pra ela. Por volta das 10 horas, o rádio chamou a polícia militar por uma questão de ocorrência de impossível cárcere privado e violência doméstica. Chegamos ao local e nos deparamos com a vítima. Ela disse que estava sendo mantida em cárcere privado e que o indivíduo estaria armado com a faca e que, ao se deparar com a viatura, ele tentaria tirar a vida do filho e a própria vida. Com isso, nós chamamos o policiamento especializado, que tem um treinamento para isso, e nós fomos intervir nessa ocorrência. Chegando lá, graças a Deus, a ocorrência foi um sucesso. A criança foi salva, o indivíduo demonstrava uma certa estabilidade emocional, e aí nós conduzimos as partes para a delegacia. Ele realmente estava com alguma faca, em poder de alguma faca, sobre a criança? Assim que chegamos lá no local, não encontramos faca com ele, não. E a criança estava bem? A criança estava bem. Mas aí ele já tem algum precedente de violência contra essa mesma mulher? Isso. Já teve essa questão, essa quebra de medida que aconteceu. E, pelo que foi relatado, foi pela própria solicitação dela que eles voltaram. Independente disso, se tem uma medida, ele está quebrando, então, essa distância. Sim. São 7 horas e 16 minutos, 7 e 16. Cadê o Vaquerino do Armazém Paraíba? Vem pra cá!